Olá, seja bem-vindo ao canal Em Defesa da Fé Inteligente. Para si que não me conhece, eu sou José Incanzi, moçambicano e membro da Igreja Universal aqui em Moçambique. Quero desde já agradecer a todos aqueles que têm apoiado este canal, que a cada dia tem notado-se um crescimento. Temos recebido novos inscritos, agradecer também pelo carinho e pelos vossos comentários respeitosos que da vossa parte nós temos recebido. Muito obrigado a todos, Canimambo, pela força, que Deus continue abençoando a todos vocês. Agora, é o seguinte, eu tenho observado que muitos têm dado, graças a Deus, pela existência dos canais de denúncias e pela rebelião levado a cabo por ex-pastores e dissidentes. Agora, mesmo existindo esses grupos, seja dissidentes, pastor ou canais de denúncias, por mais que estas pessoas todos os dias tragam supostas verdades que nunca foram comprovadas, eles não têm nem um terço, nem um pingo de capacidade para parar a universal. Isso esteja claro. Se até então, essas pessoas conseguem resistir ou subsistir, é porque eles têm falado mal da liderança da igreja e da própria instituição. É o que faz com que eles insistam. Agora, se a universal deixar de existir, essas pessoas também vão sumir. Agora, o que eu vou dizer pode não agradar a muitos, mas eu digo, a igreja universal não vai cair ou vai fechar as suas portas por causa de um canal de denúncia ou por causa de um punhado de ex-pastores, dissidentes e descontentes. Isso você pode esquecer. Tira o cavalinho das frutas. Ou o evangelho de Cristo deixará de ser pregado porque houve uma conspiração, mesmo havendo pessoas descontentes lá dentro, que ainda continuam, pastores covardes que tiram informações lá dentro e dão nesses canais de denúncia. Não é isso que vai destruir a universal. Não é isso que vai paralisar o evangelho de Cristo levado a cabo pela universal. Não, esquece meu amigo. Mesmo que esses canais tenham a fonte de todas as informações, o que acontece é que a universal a cada dia aprende com os seus zeros e aprende com aquilo que as pessoas trazem à tona. E isso faz com que a universal seja mais resistente, mais potente e tenha mais experiência e mais bagagem para resistir a esse tipo de perseguição. Gente, a universal não nasceu no berço do ouro, não nasceu na moleza. Ela já tem 45 anos de existência. É uma experiência enorme de vida por causa de perseguições, calúnias, defamações. Principalmente a liderança da universal sempre foi alvo. Se você quer ter prova, entra no Google, coloca bisco macete, coloca a universal. Você vai ver todo tipo de vídeos e matérias que só falam da universal. Isso é inevitável, meu amigo. São 45 anos que a universal já vem passando essas situações. Eu faço a pergunta assim. Algum dia já fechou as portas? Não. Ela já parou de pregar? Não. Já apareceram a chorar? Não. Ao contrário. Cada vez mais ela tem crescido e tem aberto mais templos e tem tido mais pastores e bispos. Então, não é um punhado de canais de delúcia ou uns infelizes, uns revoltados, uns discutentes que vão paralisar esta obra. Coloca isto na sua cabeça e não deixe que ninguém te engane. Eu volto a dizer, esta obra nunca deixará de ser perseguida e muito menos vai fazer ela parar. Mesmo o próprio bispo sempre será perseguido porque esta tem sido a situação dele desde a fundação dessa igreja. infelizmente, os que saem desta obra, na verdade, já saem tarde, porque estavam lá, estavam lá a atrapalhar este invagero. Eles se esquecendo que a igreja, muito feio por elas, chegaram lá doentes, inferno, doentes, drogados, pobres, sem nada. Cada um chegou numa situação que nem um pingo da parte deles tem da parte deles. Mesmo depois, havendo algum confronto, algum problema, que é normal onde tem pessoas, esse tipo de coisa acontecer, as pessoas deveriam, no mínimo, um pingo de gratidão por aquilo que a igreja fez por elas. Isso é verdade. Gente, não concordar é uma coisa. Ser mal agradecido é outra coisa bem diferente. A igreja e a sua liderança são a prova viva de perseguições, calúnias, defamações e tantas outras coisas bizarras que acometam a instituição. Por exemplo, quantos pastores antigos saíram e muitos acharam que a igreja ia parar e ia perder membros? Quantos bispos antigos que arrastavam, enchiam templos, faziam propósito que muita gente foi liberta e achavam que saindo aquele bispo a igreja ia parar? Quantas queixas contra a fogueira santa, reclamações, calúnias, acusações sobre a fogueira santa e achavam que era o fim da igreja? Ia perder obreiros, ia perder membros. E até então a fogueira santa é feita e muita gente é abençoada e ainda faz. Quantas queixas foram apresentadas através da TVI, que foram apresentadas e muita gente achava que era o motivo da igreja perder membros? Quantas queixas de bens mal adquiridos, segundo as informações dessas pessoas, tentando, trazendo provas, achando que já haviam encontrado alguma coisa contra a igreja e nada? Quantos poderosos políticos perseguiram o bispo Macedo, a liderança, e tentaram derrubar a Iurde e muita gente achava que já era e isso não aconteceu? Será que isso não te diz nada? Será que isso não te mostra nada? Você conhece todos os perseguidores da Universal que tentaram televisões grandes, poderosas, gente com influência na política e nada. A Universal resistiu e resiste até agora. Agora pense comigo, você acha que uns canais de denúncia, por terem uns seguidorzinhos aí, poderiam derrubar a Universal? Um grupo de dissidentes, revoltosos, poderiam derrubar a liderança da Igreja Universal? Dando glória, se vangloriando, acha mesmo que eles têm capacidade? Vamos pensar, vamos usar o raciocínio. O que nós sabemos é que esse grupo de pessoas não tem outra forma de ganhar dinheiro, a não ser este. Antes de falar mal da Universal, falar mal da liderança, eu aconselho assim, deixa de nutrir ódio que vai contaminar a sua fé pura. Busca pela tua salvação, porque muitos desses que fazem isso nem frequentam nenhuma outra denominação e agitam você a sair. E isso já é um índice do estado espiritual em que eles se encontram. Porque o que eles querem, na verdade, é que você saia da Universal e não vá a nenhuma outra e mora espiritualmente. Porque eles não vão a nenhuma outra denominação. Eles nem vão à Igreja. Eles nem fazem nenhuma prática da própria Palavra. Eles até dizem que estão liberados da Iurde, mas se esquecem que lá na Iurde é que tiveram tempo e não se esquecem, mesmo terem saído, não se esquecem dela até hoje. Não conseguem passar um dia sem mencionar o nome da Iurde ou a liderança. Isto chama-se obsessão. Essas pessoas, na verdade, estão doentes. Na mente dessas pessoas está cravado Iurde, Iurde, Iurde. Não sai mais nada. Bicho, 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 bicho. Que até um dia vai confundir a esposa com a própria Iurde. É verdade, meu amigo. Porque essas pessoas nunca falam do novo caminho que eles trilham. Muito menos compartilham assuntos de fé consigo. Agora, meu amigo, eu compartilho consigo esta opinião. Fuja desses canais. Fuja dessas pessoas, porque nada deles fazem para te ajudar e muito menos para melhorar a vida deles. O que eles fazem é criar esses conteúdos para poderem atender seus interesses, para poderem se sustentar. Mas eles se esquecem de te ajudar a si. Então, se você não se sente bem na Universal, procura uma outra denominação, você se sente bem. Continue buscando a Deus. Que Deus sempre está de braços abertos. O que você não pode fazer é deixar de buscar o Todo-Poderoso. Não caia na conversa dessas pessoas caídas. Não caia na conversa dessas pessoas que fazem isso por motivação desconhecida. Cuida a outros por causa de ódio, por causa de assuntos mal acabados lá na Iurte. Cuidado. Cuida da sua salvação. Estes indivíduos não vão te levar ao céu. Ao contrário, vão te levar à perdição. Meu amigo, minha amiga, não se esqueça de deixar o seu like. Coloca aí o like e compartilhe este vídeo com todos os seus contactos. Muito obrigado pela atenção dispensada. Até o próximo vídeo.